Olá, bom dia. Governo federal repassa 3 milhões e 800 mil reais para reforçar ações de combate a queimadas no Mato Grosso do Sul, em especial na região do Pantanal. E NSS faz vistorias em agências para garantir o retorno das perícias médicas. E veja também, Eduardo Pazuello toma posse hoje como ministro da saúde. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de reconhecer estado de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, o governo federal anunciou o repasse de 3 milhões e 800 mil reais para reforçar o trabalho de combate ao fogo na região do Pantanal. Uma comitiva com os ministros do Desenvolvimento Regional e da Agricultura esteve em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A repórter Luana Karen acompanhou. Recurso para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Os 3 milhões e 800 mil reais liberados pelo governo federal para Mato Grosso do Sul vão permitir a contratação de 200 horas voo e a compra de material para apagar os incêndios. O anúncio da verba extra foi feito durante reunião dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Regional com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. O recurso, nesse momento de calamidade, ele permite agilidade nesse processo. Ao invés de aguardarmos um processo burocrático normal, dado a emergência que nós estamos acometidos, permite que o governo do estado possa imediatamente ir ao mercado, comprar os equipamentos, adquirir os bens e serviços, contratar as pessoas e enfrentar o problema que aflige o Brasil todo, porque o Pantanal, como muito bem pontuou o governador, ele é patrimônio da humanidade. Aqui em Mato Grosso do Sul já foram identificados mais de 1.300 focos de incêndio. Corumbá, Alcinópolis e Pedro Gomes são os municípios mais afetados, mas o governo federal reconheceu a situação de emergência em todo o estado. O governo está atento também à situação dos produtores rurais. Estamos fazendo um levantamento com os problemas dos produtores, não só do Pantanal. Nós tivemos produtores de florestas plantadas que tiveram grandes prejuízos na costa leste, Três Lagoas, Inocência, enfim, aquela região. Nós estamos levantando isso para ver como é que a gente pode ajudar. Os incêndios já atingiram 18.646 quilômetros quadrados, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que 12% do bioma Pantanal já foram consumidos pelas chamas. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estará em Cuiabá, no Mato Grosso, onde se reúne com o governador do estado, Mauro Mendes, para tratar das estratégias de combate aos incêndios na região. O general Eduardo Pazuello assume oficialmente, nesta quarta-feira, o comando do Ministério da Saúde. Vamos conversar então com Selma Dias. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você também, a todos. Olha, quatro meses depois de assumir o Ministério da Saúde como interino, Eduardo Pazuello será então efetivado no cargo, numa cerimônia que está marcada para as 5 horas da tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto. Pazuello é general do Exército, tem formação militar na Academia de Agulhas Negras e vasta experiência nas áreas administrativa e logística. Ele comandou as tropas do Exército em 2016, nas Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro. Também atuou na região de fronteiras, coordenou a Operação Acolhida, que é responsável por abrigar refugiados venezuelanos aqui no Brasil. Pazuello também foi secretário da Fazenda, lá em Roraima, e comandante da 12ª Região Militar em Manaus. Ele chegou ao Ministério da Saúde em abril deste ano, um mês depois, ele chegou como secretário executivo, um mês depois foi nomeado ministro interino, de lá para cá vem direcionando as ações do governo no combate ao novo coronavírus, e hoje então será reconhecido como ministro efetivo da saúde. Com você, Renata. Perfeito, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. O INSS começou nesta terça-feira uma vistoria nas agências para garantir o retorno dos médicos peritos. E assim, atender os trabalhadores que buscam o serviço. As agências do INSS reabriram as portas depois de cinco meses fechadas. As inspeções nas salas de atendimento da perícia médica do INSS já começaram. O objetivo é verificar se os ambientes estão adequados para a volta do serviço o mais rápido possível. Segundo o INSS, mais de 100 agências serão inspecionadas em todo o país na terça e quarta-feira. É bom lembrar que, enquanto o serviço de perícia médica estiver suspenso, serão concedidas antecipações no valor de um salário mínimo aos segurados que tiverem direito aos benefícios por incapacidade. As agências do INSS estão abertas desde a última segunda-feira para os outros serviços, como avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. Mas só será atendido quem tiver feito agendamento com antecedência pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Depois de aprovar a retomada dos testes da vacina de Oxford aqui no Brasil, a Anvisa autorizou a ampliação do número de voluntários. A partir de agora, mais 5 mil pessoas serão convidadas a participar das pesquisas. Em nota, a Unifesp, que coordena o estudo no país, afirma que esse aumento vai permitir dados mais precisos sobre a segurança e eficácia da vacina. Assim, ao todo, o país terá 10 mil voluntários nessa que é a última etapa de desenvolvimento da imunização. O recrutamento e a aplicação da vacina serão em Natal, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os investimentos para combater os efeitos econômicos da pandemia já chegam a 10% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. De acordo com o ministro da Economia, medidas como o auxílio emergencial e o saque do FGTS ajudaram o Brasil a retomar o crescimento. O aumento do consumo de alimentos e a indústria da construção civil aquecida mostram que o Brasil está em forte recuperação, segundo afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, esse final do ano, a economia brasileira está sendo realmente empurrada fortemente e ela está reagindo bem. O cenário atual do país e o futuro econômico após a pandemia de covid-19 foram o tema de videoconferência online, com a participação do ministro. Segundo Guedes, os investimentos para o auxílio emergencial e as medidas de apoio aos estados já representam quase 10% do PIB brasileiro, que é a soma de tudo que é produzido no país. O ministro afirmou ainda que o Brasil segue a agenda de reformas, como a administrativa e tributária, e que com isso a retomada do crescimento será consistente. Tem toda uma agenda de destravar os investimentos. Nós precisamos destravar esse horizonte de investimentos. Os juros já estão lá embaixo. O Ministério da Economia divulgou as projeções para 2020. O Ministério da Economia manteve a projeção, divulgada em agosto, de retração de 4,7% do PIB brasileiro em 2020 e de crescimento em 2021 de 3,2%. Os números refletem o prejuízo da economia ocorrido em nível mundial devido aos efeitos da pandemia. Mas, de acordo com a equipe econômica do governo, mostram também uma continuidade da retomada das atividades econômicas. Para isso, contribuíram as políticas de transferência de renda, preservação de empregos e empresas, aumento da liquidez do mercado financeiro e repasse de recursos para estados e municípios. Já a inflação projetada para este ano é de 1,83%. A previsão foi influenciada principalmente pelo aumento do custo dos alimentos. E, segundo a área econômica, essa elevação é transitória e passageira. Da mesma maneira que aconteceu na carne em novembro e dezembro do ano passado, e em março deste ano já estava normalizado, vai acontecer com os preços dos alimentos também. Subiu e depois vai normalizar. E para reforçar as ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia, os cofres da União vão receber mais de R$ 5 bilhões para antecipação de outorgas de contratos ferroviários. O valor pago antecipadamente corresponde a 85% do que a empresa de logística contratada deve ao governo pelas duas ferrovias. São R$ 2,8 bilhões pagos pela Malha Paulista, que teve a concessão renovada até 2058. Ela liga regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos, em São Paulo. Já no caso da Ferrovia Norte-Sul, que teve contrato de 30 anos, assinado em 2019, o adiantamento é de R$ 2,3 bilhões. A obra é uma espécie de espinha dorsal do sistema ferroviário do Brasil. Houve uma época que existia débito de outorga. Essa época foi sanada completamente na renovação da Malha Paulista, quando assinamos a renovação do contrato. E estamos agora entrando em uma nova fase, que é a fase de antecipar as outorgas. Confiança no projeto, confiança no país, confiança no governo e confiança na gestão que o Ministério da Infraestrutura faz nessa área. Para o governo, o recebimento vem em boa hora por causa do momento de fragilidade das finanças públicas. Houve um esforço fiscal muito grande e esse recurso vem em uma boa hora. Mostra primeiro o acerto do nosso programa ferroviário. Nós retomamos os investimentos ferroviários em grande estilo, levando ferrovia onde é necessário, levando ferrovia onde está a produção, aumentando a oferta ferroviária. Então, muita gente duvidava, puxa, esses projetos estão bem modelados? O leilão bem sucedido da ferrovia Norte-Sul mostra que sim. E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto. Estudantes do ensino médio vão contar com uma nova modalidade de seleção para entrar em uma universidade. É o Enem Seriado. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação, que divulgou ainda o resultado do IDEB de 2019, o Índice Médio Desempenho e o Rendimento Escolar dos Estudantes. Entre as etapas da educação, o ensino médio apresentou crescimento histórico. De acordo com o levantamento feito pelo INEP, nos anos iniciais do ensino fundamental, período que vai do primeiro ao quinto ano, a média atingiu 5,9 pontos. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, o resultado ficou em 4,9 pontos. E o desempenho do ensino médio brasileiro no sistema de avaliação da educação básica de 2019 foi o que subiu mais entre as etapas de ensino. A média passou de 3,8 para 4,2 pontos. Fizemos a educação integral em tempo integral, colocando o jovem na escola mais tempo. Isso foi o resultado da não evasão, da não repetência, o resultado da proficiência. Até o ano passado, a aplicação do Saeb era a cada dois anos para os alunos do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio, com provas de língua portuguesa e matemática. A partir de 2021, a avaliação será anual para todas as etapas. E a grande novidade é que os estudantes do ensino médio vão poder usar a soma das notas dos três anos para uma nova modalidade de seleção para as universidades, o Enem seriado. A partir da aplicação do Saeb no primeiro, segundo e terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, além do Enem, que todos já conhecem, agora nós vamos começar a implementar no ano que vem o Enem seriado. O MEC prevê ainda a liberação de 525 milhões de reais de apoio às escolas públicas para a retomada das aulas. 525 milhões para as escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, além de apoio técnico e orientações em relação a protocolos de biossegurança. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri